Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E eu só vou continuar aparecendo aqui no canal, se vocês deixarem muito like no vídeo agora Então deixa o botão aí e deixa o like, meu, sério, que eu só vou continuar, senão eu não vou aparecer mais no canal, nunca mais Então deixa o seu like no vídeo agora, se inscreve no canal também e ativa o sininho, beleza? Então, meu, faz essas três coisas que eu vou continuar aparecendo, se você não fizer, eu não vou continuar aparecendo Então, meu, se você quer que continue, faz isso e comenta aí embaixo Saruto, continua e eu deixei o like porque vai ser muito importante, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ei, Kurama, deixa eu te perguntar uma coisa Quando eles estavam retirando você de dentro de mim, o que você pensou na hora? Bom, eu pensei que eu nunca mais ia te ver na Saruto Porque você sabe, né? Quando tiram a besta de dentro do Jinchurika, ele morre, né? Você sabe disso? Ah, sim, eu sei Mas eu queria te falar uma coisa, Kurama Ah, fala? Bom, como que eu vou te falhar isso? É... Muito obrigado Muito obrigado mesmo, sério Você salvou a minha vida, Kurama Sério, se não fosse você se esforçando ali pra... Pra me salvar, sabe? Pra fazer tudo por mim ali Eu não estaria vivo agora falando com você Você realmente seria tirado de dentro de mim E eu estaria morto uma hora dessa Então... Muito obrigado, Kurama Muito obrigado mesmo Eu não tenho como te agradecer, sério Agora eu realmente posso ver que você se importa comigo Que você realmente confia em mim E a partir de agora Quantas vezes você quiser, tipo... Utilizar o seu corpo fora daqui Você pode utilizar Porque você sabe que a gente tem aquela habilidade De trocar de corpo, né? Se você quiser ir pra fora, você consegue Ah... Tudo bem, Saruto Mas eu acho bom a gente não ficar trocando de corpo toda hora Porque é meio estranho, né? Uma raposa com móvel e caudas Andando por aí, né? Ainda mais com a forma que eu tenho, né? Você sabe disso, né? Que a minha outra metade já destruiu o Konoh E tudo mais, né? Ah... Eu sei, mas... Que fique claro que você pode me pedir o que você quiser, tá bom? O que você quiser mesmo Tipo, não importa o que você queira Eu vou fazer de tudo pra te dar, tá bom, Kurama? Bom Tem uma coisa que eu quero, Saruto Não sei se vai... Se você vai conseguir me ajudar Mas tem uma coisa muito importante que eu quero fazer Bom, me falha então Bom, na verdade são duas A primeira Aquele Saruto Reverso Ele não morreu, tá bom? Ele não morreu Porque eu consigo sentir Aquela minha parte maligna viva ainda Então ela não morreu Então ela não morreu E a minha outra parte Que tá dentro do seu avô Naruto Ela tá meio fraco, Saruto Não sei o que tá acontecendo Mas eu tenho um palpite Bom Que palpite? Bom Você sabe que Existem nove bestas, né? Eu sou a nona besta Das nove bestas de caudas Cada uma tem a sua cauda, né? Tipo O Shukaku tem uma cauda O Gil Que por exemplo Tem oito caudas Sabe que cada um tem o seu número de caudas, né? Bom Cheio Mas o que que tem isso? Bom Eu tô sentindo, Saruto Que os meus irmãos Tão todos sendo capturados Por uma pessoa Eu ainda não sei quem é Mas eu sei que eles foram capturados Uma pequena parte Do meu chakra Da Do seu avô Foi capturado também Então Eu tô sentindo Um conhecimento muito ruim, Saruto Uma coisa muito ruim Que tá pra acontecer Nesse mundo shinobi E bom O Giyuki e a Matatabi Já foram capturados Eu não sei como Mas eles foram capturados Eu sinto isso Tá Então você tá falando Que os seus irmãos Foram capturados Tá Tô começando a entender isso Tá O que que eu faço? Bom A gente podia dar uma investigada Né, Saruto Ver o que tá acontecendo com eles Por que que eles foram capturados Né? Porque, meu Não é normal Alguém ter os chakras bestas Se ele não for O Giyuki delas Não é normal mesmo Isso, Saruto Então a gente vai ter que investigar O que realmente tá acontecendo Tá bom? Tá Tudo bem Ah Que que é isso? Eu também senti Parece que tão me invocando, Saruto Parece que tão me invocando Ai Ai Quem será? Quem será com esse poder? Quem será que pode me invocar com esse poder? Ah Saruto Se eu desaparecer, por favor Vá atrás de mim Pode deixar a Kurema mais calma Esse chakra Esse chakra Esse chakra É do meu pai Ah Do Boruto Ele consegue me invocar? Bom Digamos que sim, né Meu pai é um ninja muito poderoso E ele conhece várias tegras de invocação Parece que ele quer falar com você, Kurema Ah Entendi Tá Tudo bem Eu vou lá então Tá Só não demora muito, Kurema Que eu vou ficar preocupado Tá bom, Saruto Eu já volto Ah Eu fui envol... Esse lugar Esse lugar é Konoha Ah Esse lugar é Konoha Ah Por que que eu fui invocado aqui pelo pai do... Do Saruto Meu Deus Se as pessoas me verem aqui Meu Deus Eu já tô... Não tô tão grande Mas se elas me verem desse tamanho aqui Elas vão achar que eu vou destruir Konoha de novo Elas tem uma visão muito ruim sobre mim Ei, Kurama Ah Boruto Sim, eu te chamei aqui pra conversar com você Eu tô aqui na minha sala, no terceiro andar Diminua seu chakra e vem aqui, por favor Ah Tá Tudo bem, mas... As pessoas vão me olhar, cê sabe, né Tudo bem, agora eu sou o Hokage Então Pode vir aqui, tranquilo Ninguém vai reclamar não Pode vir Ah Tá bom Ah Então esse cara virou Hokage Tá Deixa eu diminuir meu chakra, então Tá Agora eu tenho que entrar lá, né Ai Meu Deus Do céu Ai Meu Deus Onde que o Boruto me mete Ai Meu Deus Do céu Okurama Gente, gente Gente Eu vim conversar com o Hokage Eu vim em paz Ah Meu Deus Viu Ai Essa besta que matou a gente Que destruiu a vila no passado Ela não merece estar aqui Ah Não se irrita Kurama Não se irrita É só um passado Que você não faz mais parte disso Ai Meu Deus Viu Isso chega até a irrita Ai Mas o que o Boruto quer comigo Ai Ai É Boruto Oi Kurama Há quanto tempo, né É Você até virou Hokage, né Cara Olha isso É Pois é Bom Eu tenho duas coisas pra falar com você A primeira É que o meu pai Ele quase morreu Porque tiraram aquela parte Sua de dentro dele Mas Por bem Na verdade Ele quase Morreu Porque Eu meio que consegui Pegar o chakra De volta Mas ele tá bem fraco A primeira coisa que eu queria falar pra você Você poderia dar um pouquinho de chakra pra mim Ah De chakra Deixa eu ver uma coisa Ei Saruto Falha Falha Kurama Seu pai quer um pouco do meu chakra Eu posso dar pra ele Ah Achei o meu pai Pedindo Pode Saruto Oi papai Ah Cadê você Filho Eu tô aqui dentro No corpo da Kurama A gente consegue trocar de corpo Normalmente Sabe É uma habilidade que a gente desenvolveu Papai Ai Meu Deus Filho Ai Meu Deus Mas tá Vocês podem trocar de corpo a qualquer hora né Sim papai Sim Sim Mas eu queria falar que a Kurama Eu deixei ela vindo no meu lugar Ai Meu Deus Isso é muito pra minha cabeça Parece aquela coisa do Do Gyuki Com o Killer Bee né Mas tá É Você pode então me dar um pouco de chakra da Kurama Filho Sim papai Mas é pra que É pra salvar o seu avô Ele não tá nada bem E é sobre isso que eu quero falar com vocês também Bom É Tem uma pessoa Um inimigo meu que está de volta à vida com o Eda Tensei Hã Com o Eda Tensei Então ainda há ninjas que sabem fazer o Eda Tensei hoje em dia Sim Kurama Sim 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 Há ninjas muito poderosos soltos E eles querem você E os seus irmãos Kurama Eles já capturaram o Gyuki E também a Matatabi E agora eles estão atrás do Shukaku Estão atrás do Son Goku Estão atrás de todas as bestas de caudas Porque eles querem formar a Jube desse mundo novamente Aaaaaah A Jube O que o meu pai temia Que sempre ia ter gente atrás da Jube Aaaaaah Esses malditos Esses cretinos Como eles ousam capturar os meus irmãos E bom Já que eu não tenho tanto tempo Já que eu sou o Hokage Eu quero dar duas missões pra vocês Pra você na verdade Kurama Que missão Bom Você e o Saruto Vão ter que encontrar as bestas que faltam Todas as bestas que faltam E conversar com elas Porque elas estão correndo muito perigo Elas estão mano Sabe Um perigo gigantesco em volta delas Então você tem que falar com elas E também Você Kurama Você vai proteger o meu filho Ouviu Você não vai deixar ele fazer caquinha Não vai deixar ele fazer merda Porque você sabe como ele é né Aaaaaah Você tá falando pra mim fazer uma coisa que eu já faça Já faço Eu já protegi ele daquele cara Daquele Saruto Reverso Aaaaaah Esse cara tá vivo ainda Aaaaaah papai Ele tá aí Ele quase me matou Se não fosse a Kurama Não estaria vivo agora papai Então A Kurama salvou a minha vida Caraca Obrigado Kurama Eu não sei nem o que te falar Sério Eu nem sei nem o que te falar mesmo Aaaaaah De nada Não precisa agradecer Mas tá Então se meus irmãos estão correndo perigo Eu vou atrás pra ajudar eles Tá bom Primeiro que eu vou salvar É aquela besta de uma cauda Aquele chukaku Então eu tô indo pra vila da areia Tá bom E qualquer coisa Eu peço pro Saruto entrar em contato com vocês Tá bom Tá Só uma coisa Tente andar nessa forma aí Kurama Você já aprendeu a diminuir seu chakra ao máximo Tente andar nessa forma Porque senão você vai chamar muita atenção E aquela pessoa que tá atrás do chakra Ela vai querer te pegar também Tá bom E consequentemente meu filho vai ficar igual o meu pai Tá bom Tá bom Tá bom Agora eu vou pra lá Tá bom Só Ai meu Deus Isso é meio complicado de pedir Ai meu Deus Teria como você falar pro povo da vila Parar De me olhar feio Porque eu não sou mais aquele monstro Ah Eu vou falar com eles Porque agora eu sou o Hokage Né Tá Vai lá então Kurama Tá tudo bem Eu vou lá Eu vou sair pela janela mesmo Eu acho que é o melhor que eu faço Tá Eu tenho que ir pra vila da areia Então Salvar aquele chukaku Então quer dizer que meus irmãos Todos estão correndo perigo Ai meu Deus Quem será esse inimigo Ele também não sabia do Saruto Reverso Meu Deus As coisas estão cada vez mais malucas no mundo do Shinobi Tá Saruto Vamos lá então Vamos lá então Tchau Tchau